A humildade de reconhecer que eu sou boa E o Senhor é o aleiro E a palavra do Senhor fala assim Como foda do barro virar pro aleiro Fala, não, eu não quero desse jeito, não O aleiro faz do jeito que ele quer Tá bom, mas que ele quer E quem somos jovens? Quem somos jovens? Mas você é pastor, não Não é bem assim, não A quem é dado é mais curado Nós somos servos dos servos dos servos Porque nós somos aqui pra servir Pra orar pra aqueles que nos maltratam Pra aqueles que nos abençoam Pra aqueles que nos estendem a mão Pra aqueles que colhem a mão Pra aquele que há um momento é falso Há um momento é sincero Mas nos estamos a abençoar Porque é assim que a palavra do Senhor Diz que é pra ser feita Mas se nós formos amar Com esse coraçãozinho humano Frágil, mesquinho e bórdida Nós não conseguimos ser É verdade Mas se nós não tivermos o Senhor Com esse coração puro Com esse coração misericordioso Com esse coração que só ele tem o amor Eu não posso bater no meu peito e falar Eu te amo Não Mas quando eu acordo Você não entra no meu peito